Tudo que o diabo tem colocado na mente dela Cobre a minha vida, igreja. Cobre a minha vida Onde está a bolsa dessa mulher? A bolsa Olha lá, olha Eu achei na bolsa, né? Oi? Eu não vou sair de perto de ninguém Essa é a bolsa dela Deus está falando para mim abrir a bolsa Porque a porta de entrada vai cair agora Meu Deus! Aleluia! Meu Deus! Ela não vai mais fumar É a porta de entrada Não vai mais ficar dependente de remédios Quem está vendo o que eu estou vendo aqui? Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas amas Todo mal Todo espírito de vício agora Você não vai mais tocar a vida dela Agora 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 Pai Ela vai ser liberta agora e mais pessoas serão libertas O diabo O diabo não quer que ela pare de fumar O diabo não quer que ela pare de fumar O diabo não quer que ela pare de fumar lá Não Tome o diabo não quer que ela pare de fumar Agora Tome esse vaso Deus só para confirmar a palavra Tome em língua estranha E assim eu sei que eu posso prosseguir Tome o diabo não quer que ela pare de fumar E assim eu sei que eu posso prosseguir E a Deus Deus está o meu coração Tome nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão E consola a minha coração Eu continuo olhando Eu continuo olhando O diabo fumou Desde os doze anos Desde os doze anos Quando você vê isso O que você sente agora? Tenho vontade de não Oi? Não Aleluia Oi? Aleluia Tá dando ânsia? Tá dando ânsia? Perdeu o satanás Perdeu 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 E assim eu sei que eu posso prosseguir Taca Tumbo 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 Taca Perdeu 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 Vamos orar?